Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Comunico com V. Exª que farei uma invenção de pauta, pedidos de informação, pedido de informação 27, iniciativa deputada Jana Guedes, solicitando à Secretária de Estado da Saúde informações acerca das cirurgias de alta complexidade realizadas na região da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 28, iniciativa deputada Luciane Carbinati, solicitando ao Secretário de Estado da Educação informações acerca da entrega de notebooks aos professores efetivos e professores admitidos em caráter temporário em virtude da Lei Estadual nº 18.175, de 5 de agosto de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 29, autoria deputada Ivan Ats, solicitando ao Secretário de Estado da Fazenda, informações acerca do regime de substituição tributária nas operações relativas a bebidas quentes no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 30, autor deputado Jessé Lopes, solicitando ao comandante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, informações acerca dos números da segurança pública no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 31, autor deputado Matheus Cadorim, solicitando ao Secretário de Estado da Educação, informações acerca da proibição do uso de telefone celular nas salas de aula das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 32, autor deputado José Milton Schaefer, solicitando ao Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, informações acerca das obras do projeto realizado em colaboração com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 33, autor deputado Fabiano da Luz, solicitando ao Secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca da denúncia de racismo na Escola de Educação Básica, Henrique Stodjec, localizada no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moções. Moção 25, autor deputado Nilson Berlanda, manifestando apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Valdir Cobalchini, pela transferência do posto da Polícia Rodoviária Federal, localizada na rodovia BR-101, no município de Itapema, para outro local, com o objetivo de minimizar congestionamentos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 26, autor deputado Dr. Vicente Caropreso, manifestando apelo ao Conselho Federal de Medicina, pela regulamentação de um recolhimento diferenciado da unidade regional para médicos atuantes em municípios fronteiriços, com outros estados da federação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moções 27 e 28, autores, deputados Sérgio Mota e Maurício Peixe, respectivamente, manifestando aplausos a policiais militares por ato de bravura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Verificação de quórum. Solicito a Vossas Excelências que registrem novamente suas presenças para que possamos fazer uma verificação de quórum. pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Vicente Caro Prezo. Queria registrar a presença do meu amigo Loriano Rogério Costa, mas ninguém conhece ele assim. É o Cucha, lá de Corupá, juntamente com o meu amigo Henkel Day. Eles vieram aqui fazer um giro, muito ligado ao turismo. Saudamos nossos amigos de Corupá. O Antídio Lunelli também vai aí, vai falar do Cucha. O nobre deputado doutor Vicente, é a segunda vez que nós estamos anunciando a visita do nosso grande e querido amigo Cucha hoje aqui na Assembleia. Pelo número de vezes é importante o líder. É querido. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria só de reforçar o convite a todos os colegas acerca de dois eventos. O primeiro evento, senhor presidente, trata-se da homenagem que estaremos fazendo na sessão de amanhã ao senhor Hélio Hermito Zampier Neto. ex-atleto da Associação Chapecoense de Futebol e sobrevivente do voo da NAMIA que transportava para Medellín, na Colômbia, a delegação da Chapecoense no ano de 2016. Esse será amanhã. E o segundo evento, senhor presidente, trata-se da sessão solene de concessão do título de cidadão catarinense ao empresário Delton Batista, diretor da LIDE, que será realizado às 19 horas do dia 4 de março, segunda-feira, neste plenário. Desta forma, eu reitero o meu registro e desde já... Ok, deputado. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças para que possamos analisar o quórum. Não, não, não. Não, não. Consulto aos senhores deputados que todos registraram suas presenças. Obrigada. Obrigada. Encerrada a verificação do quórum. Consulto o painel. Obrigado. 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 Agora possuímos quórum, podemos dar início à ordem do dia. Extra pauta, discussão e votação em turno único do projeto de lei 154 de 2023. Autoria, deputado Márcio Machado. Consulto vossas excelências se podemos incluir na ordem do dia o referido projeto de lei. Não havendo objeção, o projeto de lei altera a lei 17.902 de 2020 que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana conhecida como farra do boi em território catarinense e estabelece outras providências para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores, prever sanções a quem comercializar ou transportar animais e ou ceder veículos ou espaço físico para tal prática, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Napoleão Bernardes, comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Jessel Lopes, comissão de Meio Ambiente, relator deputado Marquito, comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relatoria deputado Napoleão Bernardes, comissão de Segurança Pública, relator deputado Matheus Cadorim, em discussão. Para discutir a matéria com a palavra o autor deputado Márcio Machado. Muito obrigado presidente, cumprimento vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, a mesa de diretor, os nobres colegas. Projeto em tela, nós estamos acirrando o combate contra a farra do boi. A farra do boi é crime no Brasil, em Santa Catarina nós aplicamos multa, conseguimos reduzir bastante, agora nós estamos intensificando essa batalha, no qual aquele que transporta o animal, seja o dono ou o motorista, vai ser multado. Se ocorrer a farra do boi em propriedade privada, será multado o arrendatário e o proprietário, para que a gente possa de fato coibir isso e que só fique nos livros de história e se apaguem com o tempo na memória dos mais antigos. Então eu peço a vênia dos nobres colegas para que a gente possa aprovar esse projeto importante para a proteção animal em Santa Catarina. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, a discussão e a votação em turno único do projeto de lei 446-2023, autor deputado Maurício Scudilarque, declara de utilidade pública a associação dos policiais penais e agentes de segurança sócio-educativas do Estado de Santa Catarina, de Iguaçu e altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Segurança Pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 524-2023, autoria mesa diretora e institui o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar. Integra, no âmbito do Estado de Santa Catarina, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Volney Weber. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 416-2023, autor, deputado Maurício Peixer, declara de utilidade pública a Associação Terapêutica Outra Chance de Joinville e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça. Relator, deputado Napoleão Bernardes. Comissão de Prevenção e Combate às Dogas. Relatoria, deputado Sérgio Guimarães. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 469-2023, autoria, deputado Camilo Martins, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Angelina e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Pepe Colasso, Comissão de Educação e Cultura. Relator, deputado Marquito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 476-2023, autor, deputado Mauro de Nadal, declara de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Moleques da Bola e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Vonei Weber. Comissão de Esporte e Lazer. Relatoria, deputado Pepe Colasso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 95 a 123. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Massoco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ou pela ordem, deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Emerson. Agradecer a presença aqui do chefe de gabinete do município de Porto Belo, do prefeito Joel, amigo Irmandes, do MDB. Agradecer a presença do vereador William, do PP. O Fernando, que é secretário de obras do município de Porto Belo, do PP. E a Marley, que é secretária-geral do partido PP, professora do município de Porto Belo. Para ver que lá em Porto Belo nós temos uma ampla aliança, MDB, PP, PL e demais partidas. Obrigado pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Pela ordem, com a palavra o deputado doutor Vicente Caropreso. Obrigado, senhor presidente. Presidente, ontem à noite eu participei de uma importante reunião que concedeu o título de cidadã honorária para Maria Aparecida Borghetti, a Cida Borghetti, que foi deputada estadual, federal e também governadora do Estado do Paraná. Trago e porto o abraço do deputado estadual Adhemar Traiano, presidente da Alep, à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E ontem foi então um dia importante, representamos aqui a Alesc, e essa concessão de título para Maria Aparecida Borghetti, honorária, já que ela nasceu na cidade de Caçador. Então o prefeito Caçador estava lá também e outras autoridades do Estado. Era só. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Massoco. Senhor presidente, demais deputados que aqui nos acompanham, nossos cumprimentos. Quero saudar o vereador Moser, lá da cidade de Maravilha, que aqui nos acompanha em seu nome, cumprimentar todos os demais vereadores, os demais municípios que aqui estão presentes. Mas eu vou trazer um assunto com base no acontecido de hoje no Congresso Nacional. Após a MST ter tido agenda de luxo no governo federal, no dia de hoje, o MST está tendo agenda de luxo no Congresso Nacional. Câmara realiza a sessão solene em homenagem ao MST nesta quarta-feira, comemorando 40 anos de existência. 40 anos de terror no campo. 40 anos, deputado Antídio, contra aqueles que geram emprego e renda, que geram qualidade de vida na vida das pessoas. Que são os nossos agricultores, aqueles que representam o agro. Essa homenagem afronta a todos os homens e mulheres do campo, os verdadeiros responsáveis por alimentar o Brasil e o mundo. Esse movimento até afirma lutar pela reforma agrária e pela justiça social. Quando, na verdade, quem desapropria a terra não é invasores. Quem comete crimes é o ICRA. Então, o MST não é o responsável por desapropriação de terra, e sim ao ICRA. O MST tem sido responsável por invasões ilegais a propriedades rurais, destruição de plantações, infraestrutura, além de incitar a violência e o conflito no campo. E trago aqui alguns dados. Vou fazer alguns dados aqui. 30 de 8 de 2023. Invasões do MST em oito meses, no governo Lula, superam todo o governo e o mandato do Bolsonaro. O MST destrói 15 anos de pesquisa biotecnológica. Sem trégua, o MST invade mais três fazendas produtivas na Bahia. Após agredir policiais integrantes do MST, são presos com armas e munições em acampamentos. Esses mesmo, no dia de hoje, estão sendo homenageados no Congresso Nacional por alguns deputados do PT e do PSOL. Quem tem que ser homenageado é quem gera emprego e renda. Como já disse, quem gera qualidade de vida. O nosso agro é responsável por mais de 30% do PIB brasileiro. Mais de 30% dos empregos do Brasil são gerados pelo nosso agro. Mais de 50% que é exportado do Brasil para o mundo. 40% da soja consumida no mundo é produzida aqui no Brasil. O açúcar que o mundo compra, mais de 50% é brasileiro. 25% da carne por vida consumida no mundo é do Brasil. O agro exporta 1,6 milhão ou milhões por minuto. E a projeção para 2026 é que o Brasil chegue a produzir 41% do alimento no mundo. O agro que tem que ser homenageado. Na gestão, Bolsonaro, e aqui eu quero chamar a atenção de todos que nos acompanham, dos parlamentares, que muito se fala aqui da esquerda, daquilo que o Bolsonaro não fez o senhor de fazer. na gestão do Bolsonaro foram, em média, de 40 mil títulos concedidos por ano. Mais de 400 mil títulos de terras foram entregues no país. Isso é da qualidade de vida. Isso é tirar as pessoas da pobreza. Isso é tirar as pessoas da miséria. de contrapartida do governo Lula, no ano passado, não teve um título de terra concedido no Brasil. De contrapartida, mais de 70 invasões. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.